Vamos a trabalhar! Vamos! O que é isso? Ah A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, 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 ei A gente policia quer mandar me al penal Son 200 pa'l juez E se trata para ficar No hay nadie con fiscal E testigo ocular No me pueden vincular Me tienen que recargar Me jurando hay que dar cara Por contrabando ilegal Yo soy la para la zozobra Yo tengo un menor que cobra con la chiva Si no eres rabia Vamos a la ubra Vamos, eres tiguerón Não são contos de caminho, sócio, assim está na vida Modalidade, robo, modalidade, branco Eu sempre estou em moca e com o cuero, não a mato A rua é perteneça que ela corre com valor Se tu tá pronto, pago alto Eu conheço matones, assassinos de nacionais Que descartam na plancha os veis com os livones Eu tenho cojones, os dineros e bacanos para manguer Dele seu respeito aos dominicanos rework A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL